Fala aqui, Reis, Falei, Saara, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje, mais vídeo aqui do lado com vocês No vídeo de hoje, só pra vir aqui compartilhar com vocês, né Um relato de uma mãe e um inscrito que entrou em contato comigo lá pelo Instagram Inclusive, quero aqui mandar um salve especial pra todas as mamães E o bem, papais, né, que assistem o canal aqui do YouTube Muito obrigado mesmo pelo engajamento de vocês, né Tomem aí inscrito, comenta, compartilha, me segue lá no Instagram Manda mensagem pra mim lá, beleza? E eu tento sempre responder o máximo de pessoas possível Então, muito obrigado mesmo pela consideração de vocês, tá bom? Ela compartilhou comigo, mano, um relato que é bem frequente, né No serviço militar obrigatório, essa situação aí do filho dela E eu decidi compartilhar aqui com vocês, pra vocês entenderem melhor Como é que funciona o sistema, beleza? Rapaziada, como eu sempre falo, eu sempre mando a real aqui pra vocês, beleza? Não tô aqui pra vender sonho, pra falar Ah, é bonitinho, é dar direitinho, tudo dá certo Não, infelizmente não é assim que funciona, beleza? Vou aqui compartilhar com vocês o relato dela Foi lá no meu Instagram, se você não segue, segue lá, cara Arroba Farias Lucas Oficial, beleza? Se você não achar sua dúvida, pergunta ou curiosidade aqui no canal Manda lá no Instagram, que eu tô sempre respondendo, beleza? Ela mandou Oi Farias, meu nome é Andréa Eu sou mãe de um soldado que serviu em 2022 E agora recebeu o comunicado que não seria engajado em fevereiro de 2023 Ou seja, o filho dela entrou na turma alfa, né Em março de 2022 E recebeu a baixa agora em 2023 Porque não conseguiu de bater a meta, né De 8 barras, sendo que ele fez 7 Meu filho queria continuar servindo Será que você poderia me explicar alguma coisa que ele poderia fazer Pra continuar e não ser dispensado? Já agradeço e tudo mais, né Eu respondi ela, troquei uma ideia com ela, né Mandei mensagem lá pro filho dela também E o mesmo bizu que eu paguei pra ela Eu vim aqui compartilhar com vocês, beleza? Rapaziada, essa situação aí Ah, mano, ele fez 7 barras e a meta era 8 Só por causa disso aí Ele não engajou Ele não conseguiu prorrogar o tempo de serviço Não é exatamente só por conta disso, beleza? Primeiramente eu quero explicar pra vocês o seguinte Depois que você incorpora, depois que você entra no quartel Depois que você tá trabalhando normal lá, né, mano A cada 3 meses acontece o TAF Pra quem assiste os vídeos do canal já sabe disso aí, né Pra você que não assiste, bora começar a maratonar, né Então, a cada 3 meses existe o TAF E existe as metas lá pra ser batida, certo? Então, todo o TAF vai ser avaliado aí Como tá a sua aptidão física Vai ter lá um avaliador Vai ter lá uma pessoa, né Um oficial, um sargento, um superior Pra te avaliar Pra saber como é que tá a sua situação Então, o serviço muito obrigatório Você passa 10 meses Nesses 10 meses aí Você vai fazer 3 TAFs E nos 3 TAFs Se você não tiver bom o suficiente aí, né Dependendo do quartel Onde você sirva Você acaba sendo dispensado E isso é super normal Pra isso não acontecer, rapaziada Não tem segredo, beleza? Ah, mano Mas foi só por causa de uma barra Só por causa disso, aquilo Quando chega época de engajamento aí, né Época de prorrogação de tempo de serviço Que as turmas começam a ser dispensado Ainda abaixo e tudo mais É cada um por si E cada um com seu peixe E esse é o bizu, beleza, rapaziada? Quem já se viu aí Sabe do que eu tô falando, mano Época de engajamento Época de prorrogação de tempo de serviço Todo mundo quer que seu nome saia no BI, né No boletim interno lá Como prorrogação de tempo de serviço Aí, meu amigo É cada um por si E cada um com seu peixe Então, pra esse tipo de coisa não acontecer O bizu é ter peixe, cara E eu perguntei sobre essa situação aí A grande maioria tem que ter peixe Não tem pra onde correr É um ou outro quartel perdido Que você consegue engajar Prorrogar o tempo de serviço Fazer uma promoção Fazer um curso Fazer um estágio Ganhar uma habilitação aí Por meritocracia Por suor Por esforço próprio É um ou outro quartel, beleza? Se você não tem, né É nenhum peixe Aí só lamento, cara Então, pela meritocracia Você tem que cair num quartel padrão Num quartel bom Que tem um comodante bom aí Pra ele poder reconhecer o teu trabalho Se não for, mano Só lamento, né? E aí eu paguei esse bizu, né Pra ela ir Se ele conhecia algum peixe lá dentro Se tinha algum contato Algum parente Algum vizinho Algum familiar Se conhecia alguém lá dentro, né Pra resolver a situação pra ele Ela disse que não tinha, né Ele já ia ser dispensado e tudo mais E eu falei, né, cara Que o serviço militar obrigatório, cara É uma das postas de entrada aí Que tem Pra você servir As forças armadas, beleza? Então O serviço militar obrigatório, rapaziada É apenas uma das portas Tem processo seletivo Tem concurso público Se você sonha em ser militar Se você tem essa vocação Passa concurso público Que nunca você vai passar Por uma situação dessa aqui, né Depois que você entrar, né Claro que tem um TAF No concurso público e tudo mais Mas depois que você entrar aí, cara Já era, beleza? Ele falou que você for concursado Estabilizado Aí só lamento pra isso, né Mas se você tem um sonho Uma vocação Ou então quer voltar Pra suas armadas aí Mesmo que seja temporário Aí faz um processo seletivo da vida E aí também resolve a situação E foi esse bizu que eu paguei pra ela E tô pagando o bizu aqui Pra vocês também, beleza? Entenderam a situação? Você entendeu? Deixa o like aí pra fortalecer Se inscreve no canal Caso não for inscrito Se tem qualquer dúvida Pergunta ou curiosidade Deixa nos comentários aí Que eu vou estar respondendo Nos próximos vídeos Tamo junto Forte abraço Fica com Deus Progresso Sempre fui